A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enseadas e florestas foram aos poucos dando lugar às lavouras de cana-de-açúcar e com elas chegaram os negros, trazidos da África para o trabalho escravo. A CIDADE NO BRASIL Isolada na costa sul e sudeste do Brasil, a cultura caissara brotou silenciosamente, protegida pela Serra do Mar e suas densas matas. Quase sem ser notada, se desenvolveu durante séculos, absorvendo todo tipo de gente, ignorando raças, credos e origens, esquecida pelos ciclos de crescimento econômico do país. A palavra caissara é de origem tupi. caá, que significa galhos ou paus, e sara, que identifica uma espécie de cerco. Não é claro se este nome está associado aos quintais rodeados de varas ou ao sistema de pesca. É certo, porém, que não é uma autodenominação. Ela foi estabelecida de fora para dentro. Para muitos nativos, curiosamente, a palavra caissara é um evento recente. E que antes dela, eles se entendiam por caboclo ou mesmo caipira. Eu sou um verdadeiro caissara. Eu me reconheço como um verdadeiro caissara. Porque nasci aqui, a beira-mar, né? Mantenho os costumes, desde que eu nasci, dos meus pais e minhas avós, que é pescar de vez em quando, comer peixe, eu adoro peixe. Gosto de um azul marinho, sei fazer o azul marinho. Gosto de dançar uma ciranda, gosto de dançar uma cana verde, gosto da pesca, gosto de ver barco aqui, desses barquinhos. Eu gosto de tudo. Então, caissara é esse povo que tem esses trejeitos com a vivência do local. Ele aprendeu a sobreviver nessa diversidade aqui, de contraste entre terra e mar. E aprendeu a ter, desenvolveu a sua cultura própria. As palavras que nós temos são próprias, termos que nós temos. Então, é isso que faz o caissara ser o que é o caissara, ser ter a sua cultura própria. O caissara é aquela pessoa que nasceu e mora e vive na beira do mar. Esse é o caissara legítimo. E os que moram no sertão, já é sertanista, já é o lavrador, aquela coisa. É completamente diferente do caissara. Todos esses maridos que tem canoa, tem barco, tudo é caissara. Agora, o caissara é o seguinte, os que tem o barco já não é caissara. Os trabalhos em velho, o caissara mesmo, ele trabalha na canoa de madeira. Para mim, o caissara é morar em beira de praia. Porque todo morador de beira de praia, ele conhece o que é o pirão, o que é o siri, o que é o peixe, o que é o bom, o que não é. Mesmo o cara que não nasceu aqui, se ele passou a morar na beira de praia, ele é um caissara. Pode ser aonde for. Seja na Bahia, seja aqui no estado de São Paulo, aonde for. Morar em beira de praia, ele é um caissara. A pessoa com toda certeza, a palavra caissara, eu com oitenta, quando eu me entendi por gente, eu não contei a palavra caissara. A palavra caissara, oito com oitenta e dois, mas contando dentro de criança a palavra caissara. Sou filho de Paraty, município fluminense, pequena cidade histórica que esse Brasil pertence. Já fomos sacrificados, mas a gente lutando o venso. Dos filhos de minha mãe, eu fui o mais que andei. Vim até Jabacuara, que em Paraty não cheguei. Eu nasci no meio do mato, na beira de um rio E quando não canto assovio, porque sou passarinho De beira de rio, de beira de mar 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 De beira de rio No espaço do braço da via, olha atrás o meu rumo Me lanço no mundo, enfrento os meus desafios E sou passarinho De beira de rio, de beira de mar 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 De beira de rio Conheço o segredo da correnteza do rio da vida Nem penso através, não meço esforço da lida O peito abraço, o coração no cio E sou passarinho De beira de rio, de beira de mar Apesar de toda inspiração indígena Vista claramente na pesca, na roça, na arquitetura E nos hábitos alimentares Foi a cultura europeia que torneu a personalidade caissara Desde a religião, a ordem social e moral Músicas, danças e até mesmo no modo de falar Que preserva ainda hoje um forte resíduo do português arcaico Que era falado no período colonial Meu amigo, não vou dizer o nome não Meu amigo fulano Outro amigo me falou Que ainda está para saber Como foi que tu casou Que tu é parente do Cunha E nem para este estímulo um café tu não pagou Enfim, não são poucas as diferenças Curiosamente, apenas alguns quilômetros Fazem com que algumas comunidades Se autodenominem da praia ou do sertão Muitos mestres canoeiros vivem no alto da serra E jamais entraram no mar com uma canoa Por sua vez, certas comunidades praianas Só conheciam a carne de caça Graças ao escambo permanente entre ambos Quando chegava no inverno Quando chegava no inverno Terminava a pesca Essa grande pesca que dava aqui Aí terminava Aí nós ia para a lavoura Aí o que é a palavra lavoura? É descortivar a mata Fazer os plantinhos Plantar em primeiro lugar As mandiocas O pedaço da rama, da madeira Para vir a mandioca Esperar a plantação da mandioca Para fazer a farinha da mandioca Dois anos, dois anos e meio Três anos Para colher essa mandioca da roça Para então fazer a limpeza dela Para fazer a farinha Outra, a lavoura Plantação de cana Plantação da batata doce Plantação da abacaxi A banana Não é? Tudo isso A cana Para fazer o café da cana Aqui está um negócio falando com os senhores aqui Eu não fui nascido Nasci aqui Mas não me criei com açúcar O doce para endossar o café da manhã Não é com açúcar É com o carro da cana da guarapa Então, esse café Eu vou dizer para o senhor A pessoa tomava Eu trabalhei muito Preparei o homem Tudo aqui Então, eu tomava aquele café da manhã Era um café de sadio Um café de saúde Um café de sustento Não é? E o qual era o pão Para tomar o quarto de café? Ela mandioca cozida Era abóbora de vez Bem cozida Cortada Minha mãe cozinhava Aí, a vez, botava um pouquinho de sal Tirava a semente da abóbora Toda Cortava a abóbora Tinha aquele paneirão E a mulher cara Canhaçada toda Depois que tirava da panela Deixava esfriar A toma toda baixava Tomava com o café Antigamente não A gente vivia do mato Porque tinha muita caça no mato Vivia do mato E a gente comprava só O principal Que nem antigamente Usava querosene Na roça era querosene O sal Sabão Fósforo Essas coisas O resto a gente tinha na roça Não precisava Tinha vários bichos Tinha cutia Tinha tatu Tinha porco Tinha muita quantidade Mesmo Tinha bastante A gente onde a gente morava Quando vinha pra fora Tinha que trazer uma arma Porque encontrava onça No caminho Encontrava onça Um dia o meu pai Veio pra fora E uma irmã Veio ele E uma irmã E um irmão pequeno meu Quando chegou no caminho Ele encontrou uma cutia Que a onça Estava acabando de comer Estava acabando de comer Ela correu Ele levou um pedaço Indo pra casa E o damburo Entendo tudo Quando chegou pra antigo Como é que é Como é que não é Quantos grãos Aquela coisa toda Eu sei fazer Eu cheguei a colher Entende De pinga Uma pinga Cachaça Quiser a mesma coisa Eu cheguei a colher 15 barril de cachaça Um barril Um torneiozinho Ele pega 100 litros E uma pipa É cinco vezes O barril É 500 litros Então chama-se pipa E tem um torneio Que pega 1.200 1.500 E por aí vai No sertão A vida gira Em torno da roça E seus ofícios Apesar da grande Diversidade de cultivos Tais como o milho O feijão E a banana Na roça Reina Mandioca Uma herança indígena Que atravessou os séculos E se transformou Na base da alimentação Caiçara Existe o aipim Que é mais doce Porém a variedade Preferida É a mandioca brava Que em natura É venenosa Em virtude Da alta concentração De ácido anídrico Chamada de Manipoera Pelos índios É a mandioca A farinha da mandioca Eu falava para o senhor Eu não sei quando Que eu comprei Uma farinha de mandioca Tudo couro da roça Eu couro da roça Alimentação é um nítido traço Da personalidade do povo Caiçara Tudo muito prático E substancioso Farinha Raízes Peixes E carne de caça Costumes Essencialmente indígenas E aí E aí E aí E aí E aí E aí É na Casa de Farinha que, após um rigoroso preparo, a mandioca se multiplicará e se transformará em farinha, polvilho ou goma. Enfim, a melhor companhia para qualquer refeição. Música O que é isso? E aí, essa batata aqui, essa batata aqui, essa batata aqui assim. É mesmo, filho. O saco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os tempos modernos trouxeram novas técnicas de cultivo, cujo manejo sustentável incorpora as preocupações com o meio ambiente. A CIDADE NO BRASIL 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 Essas aqui são tudo sementes, aqui vou desmontar para montar a rede, o pessoal começa a trabalhar e daqui a cabeça dele muda, não deixar o estilo ir para a droga, é gerar emprego e formar eles em uma nova equipe, é uma coisa boa, porque o nosso planeta está sendo destruído assim já, por causa disso aí. Então, vamos lá. A lida da pesca começa cedo, antes do sol os barcos já tomam o rumo do mar aberto, ou como dizem os pescadores, lá fora, fora das baías, em seadas ou restingas, enfim, um mundo sem fronteiras e nenhuma proteção. Distâncias que variam de acordo com a estação do ano, viagens cada vez mais longas em busca dos cardumes que se afastam a cada dia da costa. Na proa, sempre atento a tudo, o pescador encontra sua rede deixada no dia anterior, que se distingue entre tantas, pelas boias improvisadas acenando suas bandeirinhas de plástico. Música 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 Meu nome é Mário Ricardo Oliveira, tenho um nome de Mário o Gata. Quando eu já conheci o seu Ricardo, fui aprender a fazer rabé com ele, eu já tinha a ideia de que aquilo ali é uma obrigação minha, porque ele era a última pessoa que fazia, cara. Então era uma obrigação minha ele a aprender aquilo ali e não deixar morrer. Eu aprendi com já tirar madeira do mato, né, trabalhei lá no final da Paeda Batumiíno, lá no Instituto, aí a gente foi pro mato lá, se eu cortei o mesmo Guairana lá. Na verdade, eu teve início assim, mas não tive um aprendizado mesmo. Fui ali na fundação, mas eu não consegui aprender lá. Agora eu aprendi lá com ele, lado a lado mesmo, sozinho. Então a gente tirou madeira do mato, a Guairana, madeira macia, Guairana de leite, macia. E dali eu fui. E como a vista dele já estava ruim, e eu fazia, eu faço artesanato, eu já tinha uma ideia de madeira, formando tudo. E a vista dele já estava meio ruim, já estava arruinando. Aí ele pedia pra eu fazer as medidas pra ele. Aí nessas medidas que eu fazia, já comecei a pegar a dimensão, o tamanho do instrumento. Aí eu fui indo, aprendendo com ele ali, eu fui fazendo essas pecinhas menores. Aí foi isso. Estudos defende a origem da música Kaisara, como um conjunto de influências que misturam minueto, ritos indígenas, árabes e ibéricos. Existe ainda a hipótese de que o vocábulo ciranda seja derivado de sarande, uma palavra persa que significa peneira. Benedito Ricardo de Jesus. Conhecido como o Ditinho Cirandeiro, nome artístico, né? Conhecido como o Ditinho Cirandeiro ou o Ditinho Canoeiro. Imagina as pessoas que chegam nessa idade, vou prologar um pouquinho. Eu quero falar com aquele assim. Ah, é o Ditinho Cirandeiro, o Débio, o Débio. Não, eu quero falar com aquele assim. É o Ditinho do meu cunho do pandeiro. Porque o Ditinho do meu cunho, entendeu? Eu comei aí, ficou um rolo medonho. O nome, sabe, o pessoal não trata de Ditinho Canoeiro ou Ditinho Cirandeiro, porque por dois motivos, entende? Porque quando eu morava na roça, entende? Que eu jogava muito futebol e depois passei a tocar, né, no instrumento do meu pátio. Eu aprendi a tocar na jogada do meu pátio. Então a gente tocava-se nos bairros e tal, mas nada de grupo. Quando eu moro aqui na Ilha das Cobras, entende? Aí nós já era o mesmo grupo. Grupo esse que nós botei o nome de Sete Unidos porque o nosso grupo é uma família, entendeu? Então o meu nome artístico é Ditinho Cirandeiro ou Ditinho Canoeiro. Mas a minha profissão, eu fui pescador muitos anos, entende? O documento tudo é pescador. E daí nós estamos lá no mesmo grupo e começamos a tocar na cultura, né, na nossa cidade histórica. Mas a gente tocava na época, tocava pouca coisa. Só tocava nas festas unidas, meio de junho e meio de julho. Aí determinado o correr do tempo, o tempo foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. E hoje em dia a Ciranda é um grande, uma grande cultura, um grande show que a gente faz, sabe? Faz no palco, a gente faz com o microfone, no palanque, ele serve. Todo mundo, entendeu? Nós tocamos todas as festas que acontecem para aqui. Aí quando nós estamos tocando, que nasceria assim, vamos botar o barco na água. É Maria põe o barco na água. Gente do amor. Então tem Maria Bonita, tem a Jonda do Seu Cabelo, que nós estamos provizendo, tem Menina Linda, tem Por Que Você Não Passa Lá. Tudo no nome da música, tá entendendo? Que a gente improvise e faz, em ritmo de fracota. Mas é lindo, fica bom. O primeiro pandeiro que o meu pai comprou para nós, ele mandou fazer um pandeiro de couro de cabrito e um de couro de lagarto. Então a gente era quatro irmãos, já que tinha noção das coisas, a gente pegava aquele doce pandeiro e já começava, né? Falar para o senhor, é divertido, dançava, as mulheres, as moças todas dançavam, era muito bacana a coisa. É a parma, batia no pé, repicava, as parmas repicavam, pancada no pé, quando a caia era soalha, era até muito bonito, né? Mas tudo com passada, tudo com passada. O cavaleiro, o dançador, não segurava a dama para dançar, a dama não segurava o cavaleiro para dançar, tudo com passada, tudo é muito bacana. Ah, os bailes eram tudo na viola e no manchete. E as músicas eram folclore, né? Era o chiba, que não era baile naquela época. Quando recebia um convite, o convidante vai dançar um chiba. Então o chiba começava às vezes, oito horas e até meia-noite. Quem não dançava o chiba, não dançava outra dança. Então a gente que era criança, não sabia sapatear, ficava espiando. Apesar de todos os resíduos indígenas e dos componentes eminentemente africanos, que deram origem aos moçambiques e congadas, é indiscutível a natureza portuguesa da música caissara. Eu gosto de tocar o chiba, canoa, cana verde, ciranda, toco folia, bendito, rosário, martiro. Isso aí eu gosto de tocar. O que me move a fazer esse trabalho, buscando o que nós temos, é justamente a preocupação que eu tenho, como eu quando criança, como eu já falei, eu vi de forma espontânea a folia de reis, eu vi a dança do boi-bumbá, eu vi os mascarados no carnaval, eu vi os palhaços de Herodes na frente de uma folia, aquilo me encantava. E aquilo, quando era criança, era forte, marcante na minha vida. E de uma certa forma, de uma certa época, eu, sem perceber, aquilo foi extinguindo, foi sumindo, foi acabando. Ainda no mês de dezembro, alguma batida de caixa de folia, agora na época de folia, na folia do divino, muito longe, uma batida também, um som de uma rabeca, mas muito raro, muito disperso. E onde que está agora? Então eu falei, aí saí à procura disso, e não encontrei mais. Encontrei sim, estão aí, como eu falei, estão escondidos, os velhos fulhões, já não podendo mais cantar, já sem voz, outros sem visão, outros sem ouvido, pela idade, já não com aquela força, então o que me move é isso aí. Bom, o mestre, ele é responsável pelo acontecimento. Por exemplo, eu sou um mestre, eu vou cantar uma folia de reis. Então, hoje, não tem mais, mas no nosso tempo tinha as pessoas que apreciavam a folia de reis e que botavam mesas compostas de tudo que o mestre era obrigado a versar aquilo tudo que tinha ali. Então, tinha mestre que versava na parte religiosa e tinha mestre que versava na parte comum, verso comum. Com raras exceções religiosas, não existe separação entre música vocal e instrumental. A música, com o tempo, foi se consolidando como um processo ritual e transformando-se em um canto quase gutural e somado a um instrumental sem hierarquia e vigoroso, é capaz assim de alcançar todo o ambiente onde o que importa é a fé e o rito coletivo. No panorama religioso cristal, existem as folias de reis, de São Sebastião, do divino, entre outras. Seus princípios são bastante similares e se diferenciam basicamente pelo conteúdo dos versos adequados para cada devoção. Na folia do divino, os foliões percorrem durante meses longas extensões, levando o estandarte ornado por fitas coloridas que trazem escritas em si os pedidos de graças, promessas e fotografias. tudo sob a benção da imagem da pomba do divino Espírito Santo, fixada no topo do bastão. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. São Pedro, o protetor dos pescadores, tem no mês de junho a festa mais vistosa do litoral. Colunas de barcos navegam em processões coloridas que conduzem a imagem do padroeiro em um evento de fé e congraçamento. Pai, Filho e Espírito Santo, viva São Pedro! Viva São Pedro! Viva São Pedro! Viva nossa cidade! Viva os pescadores! Viva nossa igreja! Viva nossa comunidade! Viva todos nós! Em alguns povoados isolados que ficaram esquecidos pela Igreja Católica, as pessoas passaram a rezar suas próprias missas, ordenadas em latim e anotadas em cadernos surrados que são reescritos a cada geração. Viva nossa igreja católica! Vosso reino seja feita! Vossa vontade é assim na terra como é no céu. Viva nosso de cada dia a nossa hoje nós perdoa em nossas dignas e como nós perdoamos é os nossos devedores não deixeis cair em tentação e traz o mal amém Jesus! que a canoa é uma coisa muito útil para o Caixara as pessoas que moram na beira costeira é a canoa o veículo é a canoa essa madeira ali caia muito cai muito ela chega em determinado tempo que ela seca e ela cai então o terreno da propriedade dá para você você pega para nos prestar senão ela vai aparecer fora do estúdio na terra que você for ver tem gente que nasceu no sertão ele teve uma atitude de aprender sozinho muitas coisas ele aprendeu sozinho que nem o pessoal do Batumirim o pessoal do Batumirim são um professor eu tenho orgulho de ver as que eles fazem são professor o pessoal do sertão eu também sou faço canoa aprendi sozinho então eu faço artesanato né canoim de artesanato aí um dia eu falei vou fazer uma canoa aí ele falou não vai ficar bom mas eu vou fazer aí peguei e fiz e eu acho que já estou fazendo quase umas duzentas fiz umas duzentas canoa a força da lua a lua tem muita força né porque você pode saber que quando o tempo está para arruinar na crescente na cheia é a lua que arruina mais o tempo é a nova e a cheia é a cheia é a lua que mais arruina o tempo é a lua minguante porque ela está minguando né e a madeira ela não tem assim a força de rachar né na crescente ela está com tudo a força da lua então algo que você corta com uma rachada ela vai estronda né ela está cheia de vento por dentro vai dar aquele estrondo então o caso é que eu gosto de trabalhar com a madeira na minguante para não dar esse problema de rachar encontrar um bom pedaço de pau grandes troncos de cedro figueira ou apuruzum é um dos grandes segredos do mestre canoeiro e aí e aí Uma árvore nunca é derrubada em vão. Respeito e conhecimento ancestral irão transformá-la em uma ferramenta elementar para sua sobrevivência. O mundo já existiu o trabalhador. O mundo já existiu o trabalhador. No alto da serra, o trabalho solitário do mestre começa a dar vida à canoa ainda no interior da mata. A canoa é uma tecnologia indígena. Azubás, Igarités ou Igarás. Para os primeiros portugueses, seu nome era Almadia. Com o tempo, surgiram muitas variantes para sua confecção. O calado mais alto dos Açores e mastros holandeses para navegação em mar aberto. É necessário o esforço solidário de muitos braços para cumprir o duro caminho por entre as árvores e pedras que levará a canoa até o mar, seu derradeiro destino. Vai! 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 com Sua santidade, com Suas mãos de bondade, fez todos esses peixinhos, pintou todos bonitinhos, Deus ensinou a nadar, abençoou um por um, pinchou tudo dentro d'água, pra moda a gente pescar, pra moda a gente pescar, sou irmão da natureza, que está onde tudo está, sou fruto dessa beleza, amante da boniteza, e habito esse vasto mar, enganando as correntezas, escapo de tempestades, meu caminho é de incertezas, natureza e a majestade, meu caminho é de plantar, e nele semeio a vida, vai canoa, canoinha, pelos caminhos do ar, viajo contigo rainha, porque não sei flutuar ae 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 ae